Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson e hoje vamos bater um papo, conversar e analisar o edital da Polícia Federal. Esse edital saiu, é um edital muito esperado para quem faz concurso público e deseja as carreiras policiais. Então, vai ser bem interessante aqui essa análise para você saber exatamente o que é que você precisa entender aqui desse edital. Primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, é muito comum as pessoas começarem a estudar para um concurso e sair o edital e não ler o edital completo. Então, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, leio o edital completo, tem um edital aqui que inclusive tem vários grifos, a análise que eu fiz, eu vou disponibilizar gratuitamente para você. E enquanto eu vou falando, eu vou mostrando aqui esses grifos que eu fiz, o que é que é importante, o que é que você tem que atentar para esse edital. Então, a primeira coisa que eu vi aqui é o seguinte, a primeira etapa, vamos lá, o item 1.2.1. A primeira etapa do concurso público destina-se à admissão e à matrícula do curso de formação profissional, que serão as seguintes fases. Olha as fases do concurso. Prova objetiva para todos os cargos. Primeira coisa, prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. Mais à frente a gente vai falar como é que é essa prova objetiva. Segunda coisa, prova discursiva para todos os cargos. Terceira, exame de aptidão física para todos os cargos. Caráter eliminatório. Quarto, prova oral somente para delegado da Polícia Federal. Prova de digitação para escrivão. E prova de avaliação médica para todos os cargos. Avaliação para todos os cargos. Título somente para delegado e perito. E o curso de formação profissional na Academia Nacional da Polícia Federal. Então, a primeira coisa, você precisa saber o que é que você vai enfrentar. Até porque isso vai demorar um tempinho interessante. Vai até 2019 se você for avançando nas fases desse concurso. Então, esse é um ponto muito importante para você se atentar. Um concurso que vai levar um tempo. Eu, por exemplo, quando fiz concurso para Defensoria Pública. Eu passei quase um ano do dia que eu fiz a primeira prova até tomar posse. Então, assim, realmente você precisa saber que você vai passar por um processo. É um processo e um cargo dessa natureza, concurso dessa natureza da Polícia Federal. Realmente, esse é o padrão. Tem uma área aqui que é o seguinte, que não está nesses tópicos, mas que vai acontecer. Que é a investigação social. Ela é eliminatória e ela ocorre durante todo o concurso, desde a sua inscrição até a nomeação. Esse é um aspecto muito importante, porque como é um cargo de relevância da polícia, um cargo que existe da pessoa, uma idoneidade para exercer esse cargo. Então, pode existir essa investigação, vai existir, na verdade, vai existir essa investigação de todos os candidatos que desejam ingressar nesse cargo, que é muito importante. Então, fique atento a isso, porque você precisa observar ações penais, cíveis, qualquer investigação que tenha tido tido no passado. Tudo isso pode ser levado em consideração nessa investigação e pode eliminar, tá? Se você, por exemplo, trabalhou em empresa privada, teve algum problema sério, e isso também pode ser levado em conta. Então, sua vida toda vai ser avaliada. Provavelmente vão olhar até redes sociais, essas coisas, vão olhar tudo. Fique atento para a conduta que você tem na sua vida pública. Esse é o mais importante, a sua conduta na vida pública e o seu passado, tanto nas questões cíveis e criminais. Veja se está tudo ok, se não tem nenhum problema, porque a investigação social pode eliminar. Mais à frente aqui, fala de avaliação médica complementar e psicológica, se for necessário. Aí fala dos cargos depois. Cargo da Polícia Federal. E uma coisa interessante aqui é que ele exige já três anos de atividade jurídica. Atividade jurídica ou policial, tá? Ou policial. Então, se você não tiver três anos de atividade jurídica, não vai conseguir ingressar no cargo para delegado da Polícia Federal. E eu digo isso porque é um aspecto muito importante, porque às vezes você quer fazer concurso para delegado da Polícia, e não tem esses três anos. E os outros concursos aqui, as outras provas de perito, de agente, você não vai conseguir fazer concomitante. Não é uma prova que você consegue fazer de manhã, de tarde e de outra. Não, você vai ter que escolher. Então, esse é um ponto importante que você deve levar em consideração, tá? Perito criminal, precisa de graduação de nível superior. E uma coisa também interessante do delegado é que precisa ser bacharel em direito. Delegado da Polícia Federal, hoje em dia, considerado já é um concurso de carreira jurídica, né? É muito correto. Aí vem perito criminal federal, graduação de nível superior, e vem vários tipos de perito aqui, que você vai ler e vai observar, ciências contábeis, engenharia elétrica, computação, análise de sistemas, agronomia, geologia, química, engenharia civil, engenharia florestal, medicina e farmácia. Então, são todos os cargos de perito criminal que, se você é graduado em alguma dessas áreas, você pode fazer para perito criminal. Depois, agente de polícia federal, curso superior em nível de graduação, exige, aí não precisa ser bacharel em direito, basta ter o nível superior, tá? Aí vem escrivão da Polícia Federal, mesma coisa, você precisa ter graduação em nível superior. Papiloscopista da Polícia Federal também, curso superior em nível de graduação. As remunerações. Delegado vai 22.672,48, perito também, agente fica em 11.983, escrivão também, papiloscopista também. E aí, você pode estar se perguntando, bom, Gesso, eu quero, por exemplo, o delegado da Polícia Federal. E aqui ele traz, aqui, os requisitos da atividade jurídica. Olha só. Precisa ser exercida com exclusividade por bacharel em direito, o exercício da advocacia, com participação anual de, no mínimo, cinco atos, em causas distintas, tá? Cinco atos em causas distintas. Exercício de cargo, emprego ou função, inclusive de magistério superior, que exija a utilização preponderantemente de conhecimentos jurídicos. Também leva você a ter essa atividade jurídica. Função de conciliador em tribunais, o exercício de mediação e arbitragem. Agora é vedado, o edital traz expressamente que é vedado, qualquer tipo de estágio anterior à sua formação, para contar nesse tempo de atividade jurídica. Por isso que é muito importante, como eu disse, ler todo o edital. Se você é letor do edital, você não tem problemas quando você for fazer o concurso, ter alguma experiência ruim depois, ter uma frustração. E eu digo isso porque isso já aconteceu comigo. Por exemplo, quando eu fiz o concurso para anotar em Sergipe, eu não li o edital direito, achava que todo concurso sucesso, uma errada, não lavam a certa. E no concurso que eu fiz, não. Eram duas erradas que anulavam a certa. Então, eu usei uma estratégia ruim e acabei sendo prejudicado. Então, assim, leia todo o edital. Eu vou deixar esse edital, como eu disse aqui, com todos esses grifos, com essas anotações que eu fiz, disponível para você gratuitamente. É só clicar no link aqui na descrição, link aqui em cima, aqui embaixo, dependendo de onde está esse vídeo, se é no YouTube, no Facebook, para você poder baixar gratuitamente. Então, vamos lá. Então, tem aqui as vedações. E outra coisa interessante também, atividade jurídica, que ela pode ser somada com a atividade policial. Então, para a comprovação dos três anos de atividade jurídica, tá? Vagas. Uma quantidade de vagas bem interessante. Delegado da Polícia Federal, de ampla concorrência, 112. Reservado aos candidatos negros, 30. E vaga com deficiência, 8. Você olha aqui todos os pontos. Eu vou citar aqui também o de agente, que são 135, 36 e 9. As vagas reservadas para os negros são 20%. E para deficiência, candidatos com deficiência, 5%. Seguindo aqui em frente, outro aspecto interessante que eu destaquei aqui. Vagas destinadas aos candidatos negros. Quantas vagas? 20%. Isso está regulado na lei 12.990 de 2014 e a portaria normativa número 4 de 2018. Que explica isso. E o que é que diz essa lei, essa portaria? Também está explicado aqui no edital. Você pode, se você se autodeclarar negro, qual é a regra aqui? A regra da autodeclaração. Basta, se você realmente for, basta se declarar negro e conforme os requisitos da Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, mas ele não dá muitas informações. Mas basta a autodeclaração. Essa autodeclaração já tem uma presunção de veracidade relativa. Então, significa dizer que, a priori, no primeiro termo, o que você está falando é verdade. Só que isso aqui, mais à frente, como você vai ver na edital, vai passar por uma comissão. Uma comissão de três pessoas que vão confirmar se o que você declarou é exatamente o que você falou. Ele chama isso de procedimento de hétero e identificação complementar a autodeclaração. Essa complicação toda é para dizer o seguinte, que se você for negro, você vai se autodeclarar negro e vai ter uma comissão depois que vai confirmar a sua declaração. Vai confirmar sim ou não. Vai dizer se você é ou se você não é. E como é que eles vão dizer se é ou se não é? A banca vai analisar apenas as características fenotípicas. Fenotípicas, tá? Isso no dia desse procedimento. E o que é que são características fenotípicas? Conversei com minha mãe, que é médica, e ela me disse o seguinte, vão analisar aspectos físicos. Aspectos físicos, a cor, o aspecto facial. Assim, é essencialmente a aparência que vai ser analisada, tá? Inclusive, aqui eles falam que você não pode levar registro, documentos, imagens, certidões para comprovar. Nada disso. O que vai se analisar são as características físicas, o fenótipo, tá bom? Isso vai ser deliberado pela maioria dos membros da comissão e tem que ser motivado. Então, parece ser motivado. E vamos em frente. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas à ampla concorrência. E aí a gente vem para a taxa de inscrição do concurso. Delegado, 250. Perito, também 250. Agente, 180. Escrivão, 180. Papiloscopista, também 180. Data, até 19 de junho a 2 de julho. Então, isso é importantíssimo, né? Passada a data. Seguindo em frente, outra coisa que eu achei interessante aqui que são os procedimentos para o pedido de isenção. Quer dizer, você pode ser isento dessa taxa de inscrição, tá? Quais são os casos que a isenção dessa taxa de inscrição quando você estiver inscrito no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal? Esse é o primeiro ponto. Segundo, for membro de família de baixa renda de acordo com o Decreto 6.135 e a Lei 13.656 ou se você for doador de medula óssea, tá? Doador de medula óssea nos termos da Lei 13.656. Pelo que eu estou vendo aqui, não entra doador de sangue, por exemplo. Vamos à frente porque tem coisas bem interessantes aqui. Prova. Como é que vai ser essa prova de delegado da Polícia Federal? Vou falar de cada uma das provas. Vai ter uma prova objetiva que são 120 itens. 120 itens, certo e errado. Caráter eliminatório ou classificatório. Vai ter também uma prova discursiva com três questões dissertativas e uma peça do caráter para a carreira que você vai fazer, certo? Exame de aptidão física, prova oral, avaliação médica, avaliação psicológica e avaliação de títulos. Perito, criminal federal. Olha só. Perito já é um pouquinho diferente porque a prova objetiva é dividida em conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Conhecimentos básicos, 50 itens. Conhecimentos específicos, 70 itens. E aí vem a prova discursiva que é a elaboração de um texto dissertativo de até 30 linhas. Então, veja, para delegado é três questões dissertativas e uma peça, uma peça profissional. Aqui já para perito, não. É só uma dissertativa de 30 linhas. Depois vem aptidão física, avaliação médica, avaliação psicológica e avaliação de títulos. Agente papiloscopista. Essa também é muito interessante. Tem coisas mais à frente que tem uma implicância muito importante nesse concurso, que é o seguinte. Prova objetiva é dividida em três blocos. Primeiro bloco, 60 itens. Segundo bloco, 36. E terceiro bloco, 24. Caráter eliminatório e classificatório. Aí depois é uma prova discursiva, que é um texto dissertativo de até 30 linhas. Tudo bem. Aptidão física, avaliação médica e psicológica. Fique atento nesse vídeo que mais à frente eu vou falar algumas implicações importantíssimas dessas questões de bloco. aqui, tá? Vamos lá, prova de escrivão. Mesma coisa, 60, 36 e 24 em três blocos, 30 linhas de um texto dissertativo e depois vem avaliação física, prova prática de digitação, avaliação médica e avaliação psicológica. Prova. A prova objetiva e discursiva exceto para delegado, todos os cargos menos para delegado vão ter 5 horas e no dia 19 de agosto de 2018 no turno da tarde, tá? E para delegado são 4 horas no dia 19 pela manhã na prova objetiva e mais 4 horas no turno da tarde. Então, por isso que não dá para fazer mais de uma prova aqui, tá? Então, delegado manhã a prova objetiva e a tarde a prova dissertativa, tá? No dia 19 de agosto de 2018. Prova objetiva. 120 pontos e aí a gente está falando dos 120 pontos você dá prova de delegado certo e errado. Então, são provas certas e erradas. Você vai analisar o item. É uma prova assim, para mim, até melhor do que a prova de ABCDE porque é mais fácil. Você vai analisando os itens e marcando certo e errado. Para mim, é uma prova que sempre funcionou muito bem. É uma prova até mais rápida de fazer. É uma prova que sobra tempo. Você vai analisar 120 itens em 4 horas, tá? É um bom tempo. Agora, um errado no certo. O errado, se você fizer um item errado, ele vai anular um item certo porque o certo vale um ponto. Um ponto positivo e o errado vale um ponto negativo. E vai ser reprovado na prova de delegado se a sua nota for inferior inferior a 48 pontos. 48 pontos. Então, os seus errados diminuindo o certo, se der menos de 48 pontos, está eliminado. Agora, no concurso de perito criminal, é o que? Se foi inferior a 10 pontos na prova de conhecimentos básicos ou 21 pontos na prova de conhecimentos específicos. Lembre que eram 50 e 70 itens. Nos 50 itens, você não pode ter menos de 10 pontos e nos 70 itens, você não pode ter menos de 21 pontos. E o conjunto, a soma, não pode ser menos de 48. Não pode ser menos de 48. Isso para perito. Escrivão e papiloscopista. Bloco 1 não pode ser inferior a 6 pontos. Bloco 2 não pode ser inferior a 3. E bloco 3 não pode ser inferior a 2 pontos. Certo? Olha que interessante. Bloco 1, bloco 2, bloco 3. Não pode ser inferior no bloco 1 a 6. No 2 não pode ser inferior a 3. E no 3 não pode ser inferior a 2. e a soma também não pode ser inferior a 48 pontos. Agora, olha só. No bloco 3 são 24 itens. No bloco 2, 36. No bloco 1, 60. E você não pode ter menos que isso aí. Tem uma pegadinha aí, um negócio interessante mais à frente que eu achei bem interessante que pode eliminar muito candidato. Se você estiver atento, você não vai ser eliminado. Mais à frente fala do gabarito que seria 21 e a prova discursiva. A prova discursiva para delegado como é que vai ser? Vamos cobrar direito administrativo, constitucional, penal ou processo penal e tem um valor máximo de 24 pontos. E ela é composta por duas partes. Quais são as duas partes? A primeira parte da prova de delegado são três questões dissertativas de 30 linhas com valor máximo de 4 pontos cada uma. E a elaboração de uma peça profissional de até 90 linhas que vai valer 12 pontos. Já para perito criminal valerá 13 pontos tem caráter dissertativo e 30 linhas isso a gente já viu para agente escrivão para ploscopista também 30 linhas 13 pontos. Quem vai ser chamado para corrigir? Na verdade quem vai ser chamado não. Até quantas provas eles vão corrigir? Provas discursivas eles vão corrigir as peças práticas? Para delegado por exemplo até 448 a colocação 448 a vaga dos candidatos negros 120 até a colocação 120 e nas vagas de deficiência física até 32 tem uma tabelinha você vai estar vendo aqui agora que a depender do cargo eles vão corrigir mais provas ou menos provas a depender da quantidade de vagas por exemplo para a gente na ampla concorrência até a colocação 540 então é muita vai ter muita correção aí muita gente vai passar para discursiva para ser corrigida discursiva uma coisa que é importante nessa prova discursiva que é o seguinte olha só na prova de delegado prova discursiva o que o CESP vai analisar eles trazem isso no edital vai analisar a apresentação a estrutura textual o desenvolvimento do tema e isso aí vai valer 4 pontos então se você isso eu sempre achei interessante no CESP quando eu fiz prova no CESP eu atentava muito para isso porque só você fazer um documento o seu texto bem apresentado bem estruturado e eu não vou nem falar da parte do desenvolvimento do tema só aí você já vai ganhar alguns pontos certos garantido e muita gente faz um negócio bagunçado faz a letra feia bagunça tudo sai das margens e isso você perde ponto então assim não perca ponto no que é muito fácil muito garantido que a apresentação é a estrutura do seu texto no B ele coloca no segundo ponto domínio da modalidade escrita certo? como ortografia morfossintase e propriedade vocabular então você escrever bem a nossa língua e depois tudo isso é calculado por uma fórmula aqui a fórmula tudo isso vai ser colocado nessa fórmula e vai ser calculado eu não vou explicar aqui porque senão esse vídeo vai ficar imenso para eu explicar como é que essa fórmula como eles vão aplicar essa fórmula ponto a ponto mas saiba que é nessa fórmula que vai sair a sua nota peça profissional de legado 12 pontos e vai ter também as mesmas condições eles vão analisar será eliminado da prova de legado se a peça profissional for inferior a 4 pontos e também tem uma fórmula para chegar ao resultado final agente perito escrivão papilos 13 pontos e também tem essa fórmula e também tem esses pontos que eu que eu alenquei aqui que eles vão analisar para chegar na sua pontuação final e uma coisa um outro ponto aqui que ele destaca é que toda vez que você fugir ao tema tiver fuga do tema vai ser nota zero então não fuja do tema atenha-se ao tema não saia do tema aí na frente ele fala de recurso fala do exame de aptidão fala da prova oral eu não vou adentrar aqui no caráter da prova oral porque é uma coisa que vai ser lá mais pra frente a gente pode conversar sobre isso mais à frente fala prova de digitação avaliação médica e assim em diante avaliação psicológica títulos então ele traz mais alguns pontos investigação social que é o procedimento irrepreensível idoneidade moral inatacável por isso que vai ser analisado tantos eles podem analisar tantos pontos inclusive da sua vida social porque porque eles querem indoneidade moral inatacável tá bem explícito esses são os principais pontos tem que falar à frente mais do curso de formação profissional mas esses aspectos eles vão ocorrer mais à frente no concurso então acho que não vale a pena por enquanto a gente conversar sobre isso aqui até porque esse vídeo está se alongando agora uma coisa que eu queria destacar aqui que eu deixei para o final que é o seguinte que é a parte do edital os temas que você vai precisar estudar que me chamou muito a atenção e que eu acho que pode ter muita gente que vai cair nessa aí na prova de agente como eu disse é dividido em blocos cada bloco tem uma quantidade de itens e se você não tirar um mínimo você pode ser eliminado o problema é que o bloco 3 não é composto por uma, duas, três matérias é composto apenas por contabilidade geral então você vai precisar saber o mínimo de contabilidade geral para não ser eliminado dessa prova porque se você não tiver dois pontos pelo menos você é eliminado e é dois pontos de contabilidade geral no bloco 2 é só informática também no bloco 2 é só informática e no bloco 1 é língua portuguesa direito administrativo direito constitucional noções de penal e processo penal legislação especial e estatística então assim tem alguns pontos aí bem interessantes principalmente essa questão dos blocos e o concurso de agente aí trazendo algumas coisas assim novas porque essa divisão de blocos e deixar por exemplo só contabilidade num bloco só informática no outro inclusive raciocínio lógico está no bloco 1 isso é importante porque quando você analisa bem o edital você não cai nesses problemas então tem um concurso também de escrivão que também é dividido em bloco escrivão bloco 1 língua portuguesa noção direito administrativo noção do constitucional noção do penal processo penal legislação especial estatística raciocínio lógico bloco 2 a mesma coisa informática e bloco 3 bloco 3 até um pouquinho diferente contabilidade geral e arquivologia e eu queria falar também aqui um pouquinho do concurso isso eu achei interessante do concurso de agente porque pode pegar alguém nesse ponto aí delegado da polícia federal que praticamente cai tudo de direito aqui que é direito administrativo direito constitucional direito civil processo civil direito empresarial direito internacional público cooperação internacional direito penal direito processual penal criminologia direito previdenciário direito financeiro e tributário e é enorme o edital então se você está se preparando para esse concurso e vai agora para a reta final você tem que saber priorizar o que é mais importante tudo que eu falei aqui e na verdade não tudo que eu falei mas o que eu falei aqui está grifado nesse edital então se você quer pegar o meu edital grifado que eu grifei com os grifos que eu fiz aqui no dá para ver os grifos que eu fiz no edital você pode baixar vou deixar um link aqui em cima um link aqui embaixo você clica se cadastra eu vou mandar esse edital com esses grifos que eu fiz com essa análise que eu fiz para você espero que você tenha gostado do vídeo se você vai fazer concurso para a polícia federal eu te desejo bons estudos mas como eu disse comece por esse edital por essa análise do edital eu já falei aqui muita coisa você vai pegar esse edital já está com os grifos nos aspectos mais relevantes que você precisa dar uma olhada para você seguir bem espero que você tenha gostado do vídeo espero que você tenha gostado dessa análise um grande abraço e até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.